olá pessoal beleza tudo bem pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a nossa encarnação aqui das kitnets veja só as kitnets já pronta não é bem uns kitnets pessoal são casas são quatro casas ali né e eu quero mostrar pra vocês também a nossa caixa de gordura já em funcionamento veja só pessoal aqui são quatro casas quatro casas já prontos e a gente estamos finalizando aqui ó de ligar as encarnação o esgoto aqui pessoal olha aqueles dois ali vem dessa casa de cá dessa casa de cima ali ó um do vaso sanitário e o outro do da pia da cozinha quando chega aqui pessoal eu jogo ele nessa rede aqui ó ó aqui eu transformo ele em um cano de 75 milímetros e isso aqui é de 100 ó veja só então essa rede aqui vai vir vai pegar a água dessa outra casa de baixo ó 45 graus que não tem perigo de que tá entupindo ó e aí aqui eu peguei a água dessa casa aqui ó e dessa casa dos fundos essa aqui pessoal é a casa que a gente se arrancha a casa aqui que a gente fica nela a gente vai dar almoço tomar café e aqui a gente tem que mudar algumas coisas a gente eliminou essa aqui a gente tem que mudar o tubo aqui que tava muito alto e a gente pegou o cano da pia e ligamos aqui ó aqui ó a gente jogou uma 45 graus caindo no cano de 50 e caindo no de 75 aí ficando que vai aqui aqui pessoal pega de mais uma casa ó tô mostrando pra vocês aí vai nesse corredor e lá na frente e apertado aqui pessoal aqui vai ser um banheiro pessoal e aqui vai ser um banheiro e esse aqui pessoal ó aqui ó vem um tubo de 75 até aqui aí aqui esse aqui vai pegar de é da pia de uma casa aqui embaixo e esse aqui vem da casa de cima da parte da frente vem da pia lá de cima e esse outro tubo aqui pessoal um tubo de 100 aqui ó e vai ligar o vaso sanitário e aqui tá o nosso vitor que dá certo a parte da frente da fitneta veja só pessoal tá vendo aqui ó eu gosto de colocar é cotovelo 45 graus aqui ó eu podia ter ido em frente chegava ali eu tinha virado e tinha colocado é cotovelo de 90 graus mas eu preferi 45 para não ter problema com o entupimento futuramente eu penso futuramente né eu penso em mim e também eu penso no meu cliente também que aqui não vai ter problema tão cedo com a parte de entupimento que aqui eu coloquei tubo de 75 milímetros para pegar só a água das pias então não tem não tem perigo e eu quero estar mostrando para vocês pessoal a nossa caixa de gordura já em funcionamento eu quero estar mostrando para vocês elas em funcionamento essa é uma rede que pega essas quatro casas que eu mostrei para vocês e aqui pessoal são mais são três casa que eu comecei só que tá a obra tá parada que eu vim para essa outra casa para fazer essa parte hidráulica e fazer a parte hidráulica para poder liberar essas casas daqui né você já colocou torneiro você já colocou tudo lá para cima eu quero mostrar a caixa em funcionamento veja só pessoal essa é essa é a nossa caixa essa caixa tem três vídeos aqui no youtube é já tem vídeo com mais de 50 mil visualizações e tem eu essa caixa é uma caixa maciça feita só no concreto e também tem um vídeo eu fazendo o teste do funcionamento dela aí eu quero mostrar na praca ela já em funcionamento essa caixa pessoal ela tá com mais ou menos 30 dias já funcionando é mais ou menos 30 dias em funcionamento a gente não usa ela muito ainda e inclui pouco eu quero mostrar para vocês como ela tá veja só pessoal vou estar enchendo uma vareta aqui dentro você pode ver que eu abri a torneira lá em cima para ela ficar caindo aqui tá vendo então aqui pessoal é uma camada de de óleo tá vendo pessoal olha ó ó aqui ela está começando a acumular óleo em cima e na parte de baixo a sujeira grossa está tudo na parte de baixo e aqui o óleo tá aqui tá vendo pessoal então esse tubo aqui pessoal ele tá sugando essa água limpa aqui ó então o óleo sobe a sujeira grossa desce então ele tá sugando só água limpa para jogar na tubulação da sabesp beleza pessoal pessoal por hoje eu vou estar me despedindo de vocês obrigado a todos e até o próximo vídeo o próximo vídeo e aí